Se tamo junto esquece tudo e numa noite vem ser minha mulher Eu te falo e na verdade eu não encrua Te mostro mano meu talento assim eu represento Cada dia que passa eu vou falando do relento Relento dessa cidade você sabe como é Hoje eu vou te falar tu vai perder pra uma mulher Mas eu te falo mano que isso aqui é diferente Na batalha de rimas me veja como oponente Bato de frente com aqueles que falam que acham demais E hoje eu te falo não adianta me falar de racionais Sua rima é fraca você é tosco Hoje eu te falo mano que você é um MC morto Morto eu te falo você veio eu fico puto Você veio até de preto pô a morte tá de luto Hoje mano escuta o que eu vou te falar Você é fraco pra caralho nunca que vai me ganhar Você vem com essa cara marreta o roxo aqui tá bom Mas hoje eu te falo mano pra me ganhar porra só que não Pô mano é que faz vir não rapaziada ó ó ó ó bagulha louca eu vou chegar no improvisado A verdade é no incrua A verdade que tá feia pra caralho Aí meu mano eu chego aqui no improviso Eu não te pegaria nem se eu ganhasse no bingo Aí eu chego pra improvisar Tu tá com bota de ritmo prontinho pra cavalgar Aí o naral igual é ponta Caralho vai cavalgar no cavalo Vai cavalgar na pinota Aí o naral eu te vou capilar Porque o bagulho é muito louco vai tomando o que falar O bagulho é louco sabe como é que é Tô te enfrentando de igual pra igual Foda-se que tu é mulher Meu sapatinho eu chego tô tranquilo Meu bagulho é louco eu chego na improvisação Aí meu mano o bagulho é muito louco Aze na moral hoje você vai é passar sufoco Aí no pique kamikaze tá feia pra caralho Tu parece até a noiva cadáver Aí meu mano tô tranquilo Aí tá borrado esse batal Chupou os outros e não limpou a boca Mas o bagulho é muito louco A ideia é muito louco Eu chego aqui improvisando Nem te comeria se viesse nos mandangos Aí saio que eu sou louco Mas o bagulho é muito louco Eu chego lá que eu sou sustento Eu falo que eu sou gordinho E eu como crack Eu sou pesado igualmente o meu rap Aí meu mano eu chego também conhecimento O bagulho é louco eu chego aqui tem o talento Aí te respeito que tu é mulher Mas o bagulho é muito louco E eu mostro como é que é na moral Eu tô tranquilo Falou pra enfrentar de igual pra igual Tá levando teu coração Tá com o olho cheio de lágrima A sobrancelha falhada Mas saio que eu sei é pra caralho Aí o Goga tá gostando Mas a Azica tá elecendo e vai melhorando O bagulho é louco e é pra tranquilão O bagulho é louco e é fechado aqui com os irmãos Aí meu mano vai improvisar Virar de RJ prepara a mente para de se matar Que a loja tá fora do Mauá Mas o bagulho é muito louco A de hoje pra você não dar Bota o fone na improvisada Bota o fone em 5 minutos Vai escutar tá decorada Bota o fone em 5 minutos 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 Você falou mano Que sua rima é pesada Mas hoje que eu vim aqui Você não sai foi nem me mata Hoje eu te falo mano Hoje eu te mato Você veio pra caralho Nem te considero macho Escuta mano Eu não sou filha da puta Vou mostrando que meu reto Eu vou seguindo na conjuta Você fala que eu sou feio E eu tô pouco me fodendo Não toque por beleza Enfim pra representar meu talento Então se eu me escuta Quando eu te falar Não vou pegar uma pedagogia Pra te ganhar Eu não preciso disso Meu talento é grande Minha mente se espanha E eu sou calma Feito grande Então mano Preste atenção Você veio pra caralho Morar Eu te dou Não Então presta atenção Escuta o que eu te falo Nessa improvisada Na levada Hoje eu te mato Você fala mano Que nunca me pegaria Mas quem diria Que eu ia te namorar um dia Você vai te namorar Eu represento meu talento E só Lamento Sua morte Tá postada Hoje eu tô declarando Não preciso decorar Porque você vive decorando Escuta o que eu te falo Presta muita atenção Você acha que eu vou Namorar pra boneque? Porra não MC LIA MC É tudo igual Azi MC Contra MC LF Parulho que eu vou chorar Rima do freestyle Do MC LF Parulho que eu tô Rima do MC LIA Azi Azi MC LIA 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 A linha vai subir Eu vou falar que é Que é a Asi Já tô ligado Nisso já Vamos decidir Só pode haver um campeão Desta batalha Parulho que eu gostou Da rima do freestyle Do MC LIA F Parulho que eu preferi Rima do MC Azi Na moral Na moral Na moral Na moral Parulho que eu venho Terceiro Ré Quem tem eu no começo Então sei o meu parceiro Represento nessa terra Que você tá falando Que a minha boca tá experiente No boquete Hoje eu te falo Tá querendo pegar pra ver Eu te falo Eu te falo Não me pegaria Mas dava A roda toda Aí Eu te falo Eu sou do Rio de Janeiro Essa é a Asi Deu pra São Gonçalipeiro Então se liga meu parceiro Eu mando aqui no procedente É o Rio de Janeiro Eu te mando ali pra cá Que tem vergonha de você Então escuta a mano Que eu vou te matar você Você é vinho pra caralho Nem eu ia vai te pegar Bagulho do MC é muito bom E no improviso Não cabelo na coluna Tá saindo pegando o lixo Aí Eu choro tudo Tá tranquilo O bagulho do MC é louco Tá fechado com os irmãos Então se liga meu parceiro Que o papo é sensacional Você é vinho pra caralho Você até que é baboso ou não Eu nem tô entendendo O que você tá chorando Tá de bom Me matando Mas nada você tá falando Eu não vou passar sufoco Mas o meu verso é rindo Eu sou mulher do Coringa Que Coringa Mas tava rindo Então se liga meu parceiro Vai te matar Vai te matar Vai ter que ganhar Aí E eu chego O tio explanando O Olimar tava rindo Mas te comia chorando Dois homens e um raio de quarto Mas agora tem um homem e uma mulher Vai pro quarto Tem essa não Tem essa não Não tem mané O homem é que não é Tudo é MC Quando tá com o Mike na mão Parceiro Aqui é a batalha do Tank Outra pegada Eu aí Rapaziada Decisão de terceiro round Eu quero barulho para quem gosta mais da rima da MC Sem mais delongas Mas ele é epiglassificado para a próxima Vai